Levanta a mão, vou puxar, levanta a mão, todo mundo levanta a mão, você, 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 você também, todo mundo, é isso, muito obrigado, muito obrigado, é isso, muito obrigado, mas não é assim, família, ei, todo mundo dá vibe, vem, a batalha bate e volta, um ataque, tu responde, a boneca é o quê? Sangue! A batalha bate e volta, um ataque, tu responde, a boneca é o quê? Sangue! Não mata ele, aí, seu otário, você achou que ele tava falando de mim, mas mano, era ao contrário, ele tava falando de você, e quando sua mente se ocupa e eu te mato, se fodei. Só que você é fraco, não tá entendendo que eu te bateu, é brincadeira, é brincadeira de recreio, sabe por quê? A minha mente tá vazia, porque é um porta, deixa o coração tinho. Entendi, por isso que agora sabe que eu sou MC Eu caminho aqui e caminho ali Então hoje eu toco seu coração sem a porra de um bisturi Só que você nunca entende É porque nessa batalha perde o povo é competente Perde ali, perde ali, perde a cabeça, entende? Só que pede pra mim porque eu que sou onipresente Você é onipresente, você não entendeu? É que sou um cara inteligente Por isso que agora está arrombado Você não é onipresente, você perde e você é oniderrotado Tudo bem, você não está entendendo Mano, agora que eu vou te dizer, você é louco Sabe por que eu sou oniderrotado? Porque sou das derrotas, eu estou aprendendo um pouco E agora que eu vou te dizer dois vezes Eu sei que eu tenho mais um, de ponto que eu perdi que eu aprendi a vencer É isso Vamos que vamos Quem finalizou foi a minha direita Lucazinho Quem acha que o Lucazinho levou, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu o Caio, faça barulho Caio, um a zero Vamos que vamos, DJ Diaguinho Levanta a mão, batalha não acabou não Nossa, 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 nossa Levanta a mão, levanta a mão, geral A gente vai, 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 gente Derrota na praça, derrota de outro estado, derrota que eu tive alguns anos atrás Derrota que eu tive com meus amigos, derrota pros inimigos, derrota quando eu não era o meu rapaz, ué pera, eu só vou completar o último verso Eu posso, cê deixa, já que mandou uma criatura Sabe por que você vai cortar minha história? Porque eu fui lá da puta e eu não construí a sua Então não deixe tá bom assim, porque agora mano você vai perder pra mim Entendendo que eu falo perante o povo, andros atrás você perdeu pra mim E hoje cê perde de novo Anos atrás você nem existia, mas tá tudo bem, eu vou te explicar meu camarada Anos atrás eram 90 e outros amigos, vai ganhar de mim quando respeitar meu momento de fala Eu respeito seu momento de fala, por isso que eu sei que quero algo novo Anos atrás eu nem existia, hoje eu existo e você tá no seu quarto rezendo pra que eu desapareça de novo Desaparecer, eu sempre tive aqui nessas batalhas, vivendo com essas crianças enquanto eu faço frio Sabe por que? Qual é o problema? Cê não existia, existiu, só que está lá de dentro, deixa de existir Ai, tá bom, donos, cadê os santanéis? Quando eu faço a rima é só falar os meus fiéis Você tem o anel, eu lhe digo pra tu Vem um anel aqui e te mando tomar no cu Barulho para a batalha! Vamos que vamos! Quem finalizou foi a minha esquerda, meu mano, o Kyle Quem acha que o Kyle levou? Faz barulho! Diferentemente, quem acha que o Lucacinho merece testando a roda que faça barulho? Muito obrigado! Kyle, para a próxima fase!